Transcrição e Legendas Pedro Negri Neste hotel, de Hotel Império, aqui na Cidade Baixa, nem porque os hóspedes só o chamam de hotel dos corações solitários. Para falar a verdade, ninguém sabe quase nada da vida dos hóspedes. Às vezes eu fico pensando o que fizeram na vida para acabar aqui. Dizem que o hóspede de brincalhão que deu o apelido para o hotel. Estava sempre rindo, sempre alegre. O pessoal daqui é recatado discreto, fala um pouco. Nunca gostaram da expansividade dele. Mas são boas pessoas, um pouco estranhas é verdade. Alguém já disse que de perto ninguém é normal? O seu Max, inquilino do hotel, está sempre lendo em voz alta. O seu Werner, vendedor de seguros aposentado, sem voltar aos velhos tempos. A senhora norma sempre tricotando alguma coisa, desde os melhores dias deste hotel. Houve época em que as mesas da sala de jantar tinham até telefone individual. Depois ficaram como decoração. Até o dia em que aquele homem... Foi então que o novo hóspede chegou. Armando. Sujeitos como ele aparecem por aqui todo ano. Sempre atrás de uma solteirona boboca para dar o golpe do baú. Como é que eu sei disso? Eu sou o gerente. Antes ele do que a gente, não é mesmo? Espero que vocês tenham vaga aí pra mim. Eu me chamo o senhor Armando. Armando o quê? Como que é? Ninguém se hospeda no Hotel dos Corações Solitários, por acaso. Pois eu pensei que o nome fosse Hotel Império. Que seja. Quarto sete. Quarto sete. Quarto sete. Perfume masculino. Boa noite, meu amigo. Onde estão as mulheres desse hotel? Deixa eu explicar melhor. Qual hóspede do sexo feminino está, por assim dizer, solteirinha? Inquilinos. Perdão? Nesse hotel não existem hóspedes, só inquilinos. Pois o senhor está olhando para um hóspede. E não pretendo me demorar muito por aqui. E não pretendo me derrubar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Há muitos anos, em um baile beneficente na rua da praia. Eu fiquei te cuidando desde que você chegou, lembra? Tu percebeu e me tirou pra dançar. Quinze minutos depois, de rosto colado. Rosto colado? Aí sentamos pra beber alguma coisa, tomamos cunhaca e gin, lembra? Quando eu vi, já estava tonta, rindo das tuas bobagens. Aí tu beijou a pontinha da minha orelha. Depois me levou pra tua casa, foi pro teu quarto de pensão. Começamos a nos agarrar, lembra? Deitamos na cama e tiramos a roupa. Era a primeira vez que eu deitava com um homem. Estava com uma baita tesão. Tesão de solteirona, sabe como é? E aí... E aí... Aí tu negou fogo. Quê? Tu negou fogo. Quem? Eu? Nunca neguei fogo. Eu sou muito macho, ouviu? É todo mundo aqui sabe disso. Não, Armando. Tu negou fogo. Essa nem aqui. Essa nem aqui e nem na com xixi, não viu? Tu negou fogo, Armando. Broxô. Nós brigamos e eu te dei uma bofetada. Tu? Me deu uma bofetada? Essa não. Nunca apanhei de mulher. Eu é que te dei uns socos. É isso aí, te dei uns socos pra te aprender a rebolar direitinho. Essa é essa, Armando. Essa sim, aprender a rebolar. Aprender a mexer direitinho. E acabei te cobrindo de porrada, ô solteirona. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Mas que mundiça isso aqui. Alguém chama a empregada, tá bom? Pra poder limpar essa sujeira. Aproveita e me traz a sobremesa. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi então que o tal Armando resolveu ir embora do Hotel dos Corações Solitários. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Sempre deixava Ego Schmidt nervoso. Ego Schmidt, contador de uma pequena indústria, era conhecido por todos como um rapaz honesto e trabalhador. Abominava todos os vícios. Particularmente, lhe desagradavam as mulheres imorais. Particularmente, lhe desagradavam as mulheres imorais. Olha aqui, vai tomar um banho, tá meu amor? Porque o jantar está quase pronto, tá? Tá. Olha, não te esquece de dar as orelhas. Durante todo o ano, Ego Schmidt conseguia manter-se livre das tentações. Mas, à medida que o carnaval se aproximava... Ego sentia-se assaltado por estranhas inquietudes. E solucionar sem engenharia, porque nós precisamos de tempo para isso. Olá, meu rapaz. O que vai? Tudo bem? Tudo bem. Gosto de bons funcionários. Gosto de pessoas que trabalham duro. Parabéns, meu rapaz. Continua assim, rapaz. O que é que foi, filho? Tu nem tocou a minha comida? Eu estou sem fome, mãe. Come um pouquinho da comida que a mãezinha fez para ti, ó. Está bem gostosa. Ó, a mãe dá na boquinha, ó. Abre a boquinha, mãe, vai fazer um aviãozinho, ó. Tá, estou aqui, ó. Toma uma agrinha que a mãe botou aqui no copinho para ti, tá? Toma um pouquinho, que é só para não ficar desidratado, tá? Poxa, Ego. Tu não vai mesmo com a minha cara, né? Todo mundo tão legal nesse escritório. Só tua palavra o dia inteiro. Pois é, é muito trabalho. Hoje vai ter ensaio da escola de samba do quarto distrito. Quem sabe tu não aparece por lá. Pois é, é muito trabalho mesmo. Não, não, não. Não. Luciano. Aqui não. Não, não. E agora vem a melhor parte. Agora deixa eu te mostrar como é que se faz. Não, mas não, foi o combinado. É a senhora Arnau? Não pode. Suspende o pagamento. E tira a nota fiscal da mão desse energúmeno. A senhora Arnau, eu queria pedir um favor. Um favor? É. Um aumento? Não. Nossa, como a tua aparência está horrível. É um favor, senhora Arnau. Muito bem, de bem, meu filho. Eu queria ficar no escritório trabalhando durante o carnaval. É porque eu tenho muito trabalho para terminar ainda. Mas durante o carnaval é? É, por favor, senhora Arnau, por favor. Bem, se tu quer assim, a casa é tua. Obrigado. É, outra coisa. O senhor pode trancar o escritório por fora e levar a chave junto? Posso. Posso, sim. Mas, me diz uma coisa. Como é que tu faz sair? Eu não pretendo sair. É, eu vou trazer uma cama de campanha e comida. Mas é um pedido mais estranho que um funcionário meu já me pediu nesse escritório. É, é outra coisa. Sim. As janelas, elas podem ser pregadas? Sim. As janelas, elas podem ser pregadas. Não, 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 não. Quem é você? Superego é meu nome, rapaz. Eu estou aqui para te salvar. Me salvar? Do gorila? Gorila? Então é ele. É o disfarce predileto do Id. De quem? Id, rapaz. Id. O monstro libidinoso. O instinto furioso. Mas não se preocupe. A situação está sob controle. Onde você está? Uma bananinha, uma bananinha, bichano. Tem alguma coisa errada. Não teria inteligência suficiente para negar uma banana. Deve ter alguém por trás dele. Vamos, meu rapaz. Temos que agarrá-lo. Vamos. Vamos. Esta aqui é a minha casa. Eu já suspeitava. Vamos. Acabou, Ed. Ego! Ele estava escondendo algo atrás daquela porta. Vem. Aqui estão os vilões. Eles combinaram tudo. Sabendo que você estaria trancado no escritório, introduziram o índio pelo alçapão. Eles queriam que ele te aniquilasse. Assim, poderiam viver juntos e sem culpa. Felizmente, eu estava atento. Senhor Arma. Mãe. Maldita, vem! Vem, maldita, vem! Vem, mãe! Vem, maldita, vem! Filhinho, filhinho! Pegou a mãezinha! Vem, filhinho! Medida! Ai, filhinho! Meu filho, ó! A mãe aqui, ó! Choraram? Eu nunca pensei... Perdoe-me, Ed. Me perdoe. Missão cumprida? Acho que já está na minha hora. Até ouve infelizes. Arno criou um sapatinho especial para a Ego. Loucuras de carnaval. E é com eles que os dois vão pular o carnaval deste ano. Opa! É com ele a espelha. Opa! Opa! É com eles! É com eles! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.